Brasília? Não, vou lá de Luísa, estou com um avião pra andevoa prontinho, cara. É? Vou me extrair medo, mas não custa isso aqui, não dirá nada. Vamos lá. Bora. Governador, vamos falar rapidamente. Já me ardo pelo governador como conselheiro? Eu não, então para por aí. Eu não sou conselheiro de ninguém, nem de mim mesmo. Eu sou amigo do Pedro Taxi. Ele considera o senhor do conselheiro dele. Sou amigo dele, evidentemente, com anos de... Evitualmente ele toma uma opinião minha, externa, naturalmente, do ponto de vista que se leva em consideração e não leva no coração. Tendo ainda o maior conceito comigo agora. Particularmente, ele não ouve isso. Ele ouve as pessoas que tinham talvez algum conceito. Mas já me falou pra ele, Adriano, que alguma exposição que ele passou para o senhor, aliás, que o senhor passou para ele, ele tomou e a coisa está funcionando. Ah, não. Não, eu acho que é uma somatória de pensamentos, de ideias, sobretudo de experiência, é que você faz, naturalmente, depois de uma ponderada e faz o melhor encaminhamento. E eu não tenho dúvida alguma, que é que o Pedro Taxi está buscando efetivamente um norte, sobretudo, um parâmetro que permita a ele fazer não só os cumprimentos dos seus compromissos com a sociedade, mas certamente a melhorança do Estado através do governo moderno, do governo avançado, que, sobretudo, pode atender às necessidades da sociedade, sobretudo os serviços essenciais, eu quero educação, saúde, segurança, infraestrutura, em síntese. Eu acho que o Pedro, na medida em que viveu num país hoje de certa dificuldade, ninguém pode se conhecer, ele tem se esforçado o máximo possível para que, certamente, ele possa atender às demandas que existem no Estado e demandas que não se resolvem só com o governo. São demandas que estão reprimidas ao longo da sua história e que, certamente, todos que assumiram aí, viram a sua contribuição, mas, certamente, nós temos que fazer o quê? O enfrentamento de toda essa demanda para nós ir melhorando, com certeza, o nosso Estado. O senhor teve um mandato semelhante do Pedro, assim, num período do Brasil, que teve dois presidentes, o Brasil teve três moedas no mandato do senhor como governador. Infração de 60%, infração alta. Chegou ao 80%, ao mês. E o senhor teve embates duros também com dirigentes sindicais, mas acabava, assim, fazendo um acordo. Correto. É um processo democrático, discórdia, tem o embate, a dialética faz parte. Que sugestões o senhor daria para o governador nesse diálogo com os servidores que se vizinha agora, nesse momento de reação de salariado? O governador, pelo que eu tenha acompanhado, ele tem procurado, acho que é um entendimento diário. Certamente, às vezes, o próprio poder executivo ou legislativo, às vezes, tem alguns embates. Agora, o caso, particularmente, do servidor público, eu acho que o governador está demonstrando uma boa vontade na medida em que já está definido, pelo vivo da imprensa, um percentual, se é 7, se é 6, se é 8%, eu não sei. Evidentemente, com aquilo que é compatível com a sua arrecadação. Me parece que a cidade propôs para 2017, prevalecer a partir de 2018, de forma parcelada. O que não adianta, é aquela velha história, antes de você comer canjique, do que isso do 166. Se você for dar um aumento, depois o caixa do Estado não suporta. Feito isso, aconteceu com alguns outros estados da federação, quase a maioria que se luta hoje, tem dificuldade. Não é para dar a RGA, a RGA, esquece, não deu. Para pagar até mesmo a folha de pagamento, certo? Vê no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins e Rio Grande do Norte, etc., etc. De maneira que eu acho que aí que tem que ter um bom senso, abrir, como tem que ser aberta, transparentemente, a receita do Estado. Vê que, naturalmente, nós temos uma lei de responsabilidade oficial que estabelece um percentual de quanto se pode gastar em relação às suas receitas correntes líquidas. E eu acho que o governador está demonstrando, eu acho, boa vontade, talvez o encaminhamento, o encaminhamento, que não foi de forma, talvez, o ideal, né? Agora, isso prevalece a bom senso. Mas, velho, não faltaria um interlocutor aí, tipo assim, ele faltou só detalhar o senhor. Não, eu acho que foi uma boa indagação sua, agora, se faltou um bom interlocutor, se não faltou, quem fez tudo isso, quem não fez, eu não sei, eu não sei qual foi a formatação. Agora, ninguém pode se conhecer que também a sociedade, também, não é só de ser um público, a sociedade é composto também por milhares, milhões de pessoas que participam. Mas, sim, por mais, o tribunal é limitado no Estado. E, por aí, aquela velha história, temos que sentar, conversar, dialogar, não é só possível o público estadual. E você é com os poderes, seja com o Tribunal de Justiça, seja com o Ministério Público, seja com o Tribunal de Contas, seja com a Assembleia, todos, eu imagino, têm que participar de uma roda do diário do entendimento, de forma transparente, de forma respeitosa, civilizada, em que todo mundo participa e todo mundo a sua contribuição. E eu não tenho dúvida alguma que, certamente, os poderes também sabem que Mato Grosso depende visceralmente, não é só do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, mas depende da força do trabalho, daquele cidadão que está lá na ponta, que paga seus tributos e que, certamente, tem o quê? Uma saúde em seu alcance, estrada para ter a sua produção, e ter segurança pública, que ele possa trafegar nas ruas, nas praças, ter a tranquilidade da sua habitação, de que ele está seguro, que é de força constitucional, o Estado proporciona segurança pública à população. Em síntese, eu acho que tudo isso, através do diálogo e do entendimento, e, sobretudo, da forma clara, nítida, cristalina, falando com o Roberto Prado, que você faz qualquer processo em termos de diálogo, de entendimento da sociedade. O governador, tem um grupão, o governador perguntar que hoje tem um grupão que, no arco de aliança dele, que tem Jaime, tem Mauro Mendes, tem Nisso Leitão, Nisso Leitão, na hora dos prêmios, de montar uma chapa majoritária, o que o senhor acha que vai prevalecer? Como o senhor avalia para 2018 ou mais? Lamento para você. Isso aí tem que ser no momento certo. Eu acho que se falar em campanha política hoje, 2017 para 2018, está muito distante. Nós temos que se preocupar, nós temos que se preocupar agora com a política pública neste Estado. Agora, se já começar a interferir dentro do processo de política administrativa, a política pessoal ou partidária, eu acho que não é bom para ninguém. E eu acho que não é bom. Até porque o que você tem acompanhado através da imprensa é de que poderia ter algumas possíveis mudanças de ação eleitoral, permitindo talvez qual vai ser a maneira do financiamento por campanha, se vai ser voto de lista fechada, não lista fechada, uma série de situações. Nós temos que aguardar os prazos fatais que é dia 30 de setembro. E nós temos ainda... O presidente R.A. agora disse que vai mudar a forma de financiamento dessa empresa. O financiamento está mudando, está mudando, porque a própria agora está sendo feito um recadastramento para fazer a questão da B.A. e o Tribunal do Eleitor. Então, um zoneamento, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral de que vai fazer um rezoneamento eleitoral. Significa o quê? Que em algumas unidades, em alguns municípios, vai perder zonas eleitorais na medida em que muitas vezes eleitoral que tem um arrojo, uma zona no seu bairro, essa zona poderá assistir, ainda vai ter que deslocar, daí andar até 70, 80 quilômetros para voltar. Então, uma série de... Só para a gente encerrar, vai. Pois não, não atrapalhar a viagem. É, o Pacheco colocou aqui que tem uma gama de pessoas no qual, no centro desse núcleo aí, está o governador. Dentro dessa gama de pessoas, está o senhor. Mas ele deixa transparecer para nós que o senhor seria essa pessoa de levar esse embate a fundo mesmo. A voz da unidade. A voz da unidade. Não, não estou aí. Você já viu água no poço? Quando você tem a tampa da rua no poço, está quieto? Eu estou quieto. Eu tenho uma missão agora. É ajudar a D. Lucimar, como seu secretário aqui, como sua esposa, a fazer uma bela administração. Bela administração que significa o quê? Ela cumprindo os seus compromissos que ela assumiu com a sociedade. E graças ao bom Deus, nós temos que ter uma forma clara de que é possível mesmo fazer muito com pouco. E o que ela está fazendo? Na medida em que hoje nós estamos com 72 obras e andamentos. Todos os compromissos sendo pagos inteiramente. São poucas as prefeituras do Brasil que têm quase duas folhas de pagamento aplicadas. Duas. A gente está no caixa, na poupança para pagar. Já tem o décimo salário, décimo fechado de salário no caixa. Fruto da arrecadação do piquinho que nós vamos agora pôr com a paz. Espera, que isso também é o mês de dezembro. E todos os empreiteiros, fornecedor, prestadores de serviço, tudo óbvio. Está em dia. Está em dia. Essa é a minha missão aqui, Pacheco. Essa é a minha missão aqui. Ano que vem é outra história. Confesso que nesse exato momento não estou sem nenhuma pretensão. Agora, política é aquela velha história. Como o quê? A nuvem. Como nuvem. Ela muda. Se for, talvez o porto ou não disputar. Não há nada de decisão de tomar soldado, não. Eu fico muito lisonjado quando estão lembrando o meu nome aí. Isso, para mim, é a glória. Na minha vida, eu já fui governador, senador, três vezes prefeito, minha mulher prefeita. Isso é a glória para mim. O que mais chamo para mim, o que mais importante para mim, é quando sai Cuiabá, Vazalena, eu sou bem recebido. Eu fui no supermercado e falo assim, mas, domingo, 400 pessoas tinham lá. 300 vieram cumprimentar ela e dar parabéns. Eu não posso falar, domingo. Parabéns, papapá, e tal. Essa é a glória. Meu Deus, se o senhor é amigo do Flávia Lima. Tenho 66 anos de idade, minha mulher tem 64 anos de idade, né? Já é uma idade, já é de terceira idade. Já estou indo nem na fila do Banco do Brasil, já passo na frente. Pega a fila, se andar de ônibus. Está mesmo, paga a passagem, já está de bom trabalho. Não, Jaime, porque o Krebber, eu não posso, eu não posso declinar o número. Mas, assim, o Krebber Lima, eu sei que é amigo do senhor. O senhor pediu, ele vai mostrar para o senhor, mostrando o senhor bem posicionado, como a disputa mais fronteira. Fruto do trabalho sério que eu realizei durante a minha vida pública, né? Iniciei com 30, eu iniciei em 1983, meu primeiro mandato, veio lá para cá, teve cinco mandatos, todos, literalmente todos, nunca menos de 65% da votação que eu tive, teve 64 participadoras, todas, acima de 60%. Fruto do quê? Do meu trabalho como político e do respeito, do respeito que eu tenho para o público de Mato Grosso. É, senhor, naturalmente é a melhor receita, a melhor compra que tem para o homem público nesse país. Gravou.